Eu trabalho aqui no hospital há um ano, apesar de ser só um ano, o hospital já está dentro da minha história e é muito marcante para mim, porque aqui além de desenvolver o meu trabalho como fisioterapeuta eu posso também fazer algumas coisas extras, como cantar, por exemplo. Eu gosto de cantar, sempre gostei, inclusive para os meus pacientes e o hospital me permite isso. Aqui a gente tem um setor onde nós podemos cantar no cural e também fazer aulas de canto e eu estou lá desde que eu entrei. Bom, ouvir que uma instituição tem 120 anos traz para a gente uma certa alegria de poder estar participando. Eu acredito que isso passa confiança, a gente acredita muito no nosso hospital, na nossa instituição e não é à toa que ele dura 120 anos.